Você já sabe como se divertir nesta semana? Então confira agora no Agente algumas programações culturais. As crianças e adolescentes da Escola Luizinho Sete Cordas realizam um grande espetáculo. No repertório dos jovens músicos estão obras de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, entre outros mestres. Neste sábado tem tributo ao Legião Urbana com a banda Monte Castelo. Os fãs da banda e do Renato Russo podem curtir canções que marcaram a época. Elza Soares vem a Santos. A cantora apresenta seu novo projeto, A Voz e a Máquina, que mistura o samba e o jazz com ferramentas eletrônicas dos DJs Ricardo Muralha e Bruno Queiroz. Em Sétima Arte selecionamos dois bons filmes. A Vida dos Outros pode ser assistido no Cineclube Lanterna Mágica. E César deve morrer no Sesc Santos. Para quem gosta de exposições, que tal apreciar as obras da artista Michio Haddad? A mostra Luz dos Olhos reúne diversas pinturas de animais e pode ser conferida até o dia 31 deste mês. Viu só? Com tanta coisa legal assim, só não se diverte quem não quer. Confira também outras programações culturais no site bocnews.com.br agente ou então no bocnews.com.br etc. A todos um excelente final de semana. Música 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 Diz assim que se tua voz Tivesse o nosso mar Ai, eu vejo a cor que sente